Minha diretoria polêmica da semana com certeza vai ficar em cima do caos do Solteudo, em cima do Vasco da Gama, em cima da bola, em cima de um monte de coisa, mas enfim. Eu tenho uma opinião muito simples sobre isso, que ela engloba todas as áreas da vida e não só no futebol. Mas no futebol especificamente e mais facilmente, porque tem uma regra dentro do futebol e portanto você está coberto. Tem uma regra ali que você sabe o que vai acontecer, quais são as possibilidades e tal, e tem uma cobertura para isso. Então, me incomoda menos do que em outras áreas. Eu acho que todas as ações que você comete na vida, elas geram uma reação. E a gente tem hoje o hábito de estranhar as reações. A gente tem o hábito hoje de achar que nós estamos em uma rede social o tempo inteiro e que se uma pessoa falar uma coisa, se uma pessoa fizer alguma coisa e tal, não sei o que, nada justifica você reagir e tal, você vai lá e bloqueia. Não, na vida real você não bloqueia. Frente a frente você não bloqueia. Uma atitude que você não espera, você não sabe como você reage. E esse é o ser humano no estado normal. O estado normal hoje não é aceito. Nós vivemos num planeta hoje onde você não pode errar. Por exemplo, o Cafu provavelmente não teria sido jogador de futebol, porque no primeiro teste que ele tivesse sido reprovado, teriam dito para ele o seguinte, você não pode errar, que absurdo, que ridículo, você é um bosta, você não passou e tal, não sei o que, porque ninguém pode errar hoje em dia. Tudo que você faz de errado hoje em dia, existe um massacre em cima de você para que você não tente de novo. Só que os maiores casos de sucesso do mundo foram de pessoas que tentaram várias vezes aquilo que elas acreditavam até dar certo. Ou seja, nós estamos criando uma geração que provavelmente não vai acertar em porra nenhuma. No caso do futebol, é razoavelmente a mesma coisa. Só que nós não estamos falando de um drible, nós estamos falando de um deboche. Claro que o Sotedo fez um deboche em cima do time do Vasco. Óbvio, se ele estivesse perdendo o jogo, ele não teria feito aquilo. Rica, você concorda que o jogador de futebol pode debochar do adversário? Não, não concordo. Você proíbe? Não, também não. Você faz o que você quiser. Eu não concordo com um monte de coisa que eu mesmo faço. Mas você faz se você quiser. O problema é que tudo o que você faz na vida tem uma consequência. Então, eu estou de acordo com o Sotedo ter todo o direito de pisar na bola e fazer uma gracinha irritando os adversários que estão perdendo, indo para uma zona de rebaixamento, num momento complicado, etc, etc. Mas eu também entendo o cara que vai lá e vai sentar porrada nele. Ô Rica, mas você está defendendo a violência? Não, não estou defendendo a violência. Estou dizendo que eu entendo que quando você tiver uma reação em cima de algo que você não espera, você também não calcula essa reação. Então, todas as vezes que você tiver um problema, uma briga, alguma coisa assim na vida, você provavelmente não estava esperando a reação daquela pessoa e, portanto, você não calculou a ação daquela pessoa e você não calculou a sua reação. E no futebol é exatamente assim. Se eu estou parado aqui e o Paulo Nunes resolve fazer embaixadinha, o Edilson resolve fazer embaixadinha em cima do Paulo Nunes, o Paulo Nunes vai lá e dá um pontapé no Edilson, eu entendo o que o Edilson fez? Entendo, acho que tudo bem, ele tem o direito. O Paulo Nunes tem o direito de dar um chute nele? Não, por isso ele foi expulso. Mas eu vou condenar a reação do Paulo Nunes ali naquela hora, de cabeça quente, numa final, no estádio lotado, o adversário debocheando dele e tal? Não vou, desculpa. Não vou. Eu posso até chegar aqui e dizer o clichê de falar assim, olha, pô, Paulo Nunes, você não está certo de ter dado uma porrada no cara? Ouzinho, não me lembro, acho que foi o Paulo Nunes. Posso até dizer isso, tá? Mas daí a condenar a reação instintiva humana do cara e dizer, não, eu não faria, eu não faço a menor ideia do que eu faria naquela hora. Então, assim, acho que primeiro que o jogador do Vasco não deu nenhum pontapé muito forte no soteiro. Deu só um empurrão chegar pra lá nele, absolutamente dentro do contexto e tal. Agora, essa discussão, pode isso ou não pode isso no futebol, ela é extremamente relativa, cara. Porque, primeiro que poder, tem que poder. Porque você não está fazendo nenhuma falta. Então, se está dentro da regra, você faz o que você quiser. Se você quiser ficar dando volta na bola, se você quiser fazer peteca com a cabeça, faz o que você quiser, irmão. Essa é a parte da regra. A parte que foge da regra é você estar lidando com os seres humanos e os seres humanos reagem às suas ações. Então, se você tirar do sério um jogador, se você humilhar um jogador, se o jogador do adversário perder a cabeça, você sabe que você está apto a isso. Então, se você pode mexer com uma mulher na rua, poder, você pode. Se ela estiver acompanhada, o cara vier te sentar a porrada, você sabia o risco que você estava correndo. Você não sabia quem era, você sabia se você estava solteiro ou não. Você correu o risco. Você pode fazer uma gracinha no campo de futebol? Pode. Mas se você tomar um pontapé, está dentro da regra. Você vai tomar um pontapé, o cara vai ser expulso. Mas você fez a sua embaixadinha e o cara deu o pontapé dele. Tudo bem. A não ser que o cara venha com um pedaço de pau e quebre você. O cara perdeu completamente a noção do senso de equilíbrio entre as coisas. Agora, eu não faria o que o Solteudo fez num jogo desse, porque eu sei que o time do Vasco está, porra, nervoso. Está voltando ali possivelmente para uma zona de embaixamento dependendo do resultado do Goiás. A situação não é boa, etc. Eu sei que os nervos estão à flor da pele. Então, eu evitaria esse tipo de coisa. Quando o Edilson fez contra o Palmeiras, o Edilson fez num contexto até meio idiota. Tipo assim, nós vamos ser campeão sim, mas o Palmeiras tinha acabado de ganhar Libertadores. O Palmeiras estava muito mais por cima do que o Corinthians. Então, não tinha muito contexto para aquele deboche. O Palmeiras tinha eliminado o Corinthians da Libertadores. Então, foi um deboche meio idiota. Mas, ok, ele tem todo o direito de fazer aquilo. É divertido, entrou para a história. No final das contas, nós estamos aqui falando do quê? Do Solteudo, nós estamos aqui falando do Edilson. E quando eu falo que o esporte é entretenimento, isso inclui esse tipo de ação e de reação. Quando eu falo que a gente gosta da briga no futebol, não é porque a gente gosta da violência. É porque a gente acha que dentro de uma história para ser contada, que nada mais é do que uma história para ser contada, num jogo de futebol, você tem um ato ali diferente do convencional que tira as coisas do eixo e que, portanto, você vai contar as coisas da sua vida. Todo mundo se lembra da briga do Edilson com a Zena Embaixadinha contra o Palmeiras. Ué, todo mundo lembra disso. Todo mundo vai lembrar do dia que o Solteudo subiu na bola e tal, não sei o quê. E ficou oito minutos lá paralisado o jogo, empurra e empurra do Vasco e do Santos. Ah, é por isso, isso não é futebol, isso não sei o quê. Cara, isso é discussão das pessoas que acham que futebol é um esporte. E eu discordo completamente dessas pessoas. Existe esporte, existe o futebol. Futebol é outra parada. Futebol é outra dimensão. Tanto que a soma de todos os esportes do mundo, se chama Olimpíada, ela joga e ela é menor que a Copa do Mundo, que é só o futebol. Então o futebol é uma outra dimensão, uma outra parada, é um negócio completamente diferente, é único no mundo, não tem comparação com absolutamente nada, e a gente tem que tratar diferente. Nós gostamos do que aconteceu ontem? Sim, nós gostamos do que aconteceu ontem. Vamos parar de ser hipócritas, gente. Como eu falei aqui outro dia, eu fui lá na corrida da Nascar nos Estados Unidos, cheguei lá pra ver a corrida, mas realmente é verdade, os caras vêm aqui pra ver acidente. Os caras não vão lá pra ver a corrida, eles vão lá pra ver acidente. É verdade, eles se divertem com acidente. A gente vai no estádio pra ver uma briga? Não. Mas se tiver... Se tiver um empurra e empurra, um lancezinho polêmico que vai ficar pra história, você falar que eu tava lá, você vê que o torcedor do Santos vibra no momento do que acontece aqui, e o do Vasco vibra quando o jogador do Vasco vai lá dar uma porrada no solteiro. Isso faz parte do jogo, gente. Então, assim, eu sou contra a criminalização disso, eu sou contra esse manual que estão criando pro mundo, onde ninguém pode ter ações que você não teria e que o outro não pode ter uma reação natural que não seja bloquear numa rede social, porque a vida real não é uma rede social. E acho que é absolutamente normal. Eu, talvez, não fizesse o que o solteiro fez. Com certeza eu faria bem pior do que o jogador do Vasco fez. Meu pavio é muito mais curto que o dele. Então, provavelmente, eu tinha entrado e dado a mesma que o Paulo Nunes lá deu na época do Edilson. Eu tinha dado uma porrada mais forte, porque tem gente que funciona desse jeito. É de cada um. E quando você faz isso num campo de futebol com 20 caras ali, você tá apto a mexer com o pavio de cada um, não com um só. Então, gente, bem-vindos ao mundo real, mas no mundo real essas coisas acontecem, são assim. Parabéns pro solteiro pela coragem que pelo risco que você tomou de tomar um pontapé mais bem tomado. E tá tudo certo. Segue o jogo. Vamos pro próximo. É a vida. Tomara que no próximo tenha mais uma polêmica dessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho